Vamos lá, porque o Cruzeiro joga no domingo diante da equipe do Flamengo, o jogo às 6h30 no Maracanã. Maracanã vai estar lotado, a Nação Azul vai comparecer, cerca de 3 mil cruzeirenses vão marcar presença neste compromisso e o Fernando Seabra define o time na manhã deste sábado. É o último treinamento do Cruzeiro, o Cruzeiro que treinou ontem, aí aquele trabalho regenerativo para quem atuou diante da equipe do Atlético Paranaense. Hoje um treinamento técnico já com a presença dos titulares em campo e neste sábado aí sim um trabalho tático, até porque o Fernando Seabra tem pontos importantes para definir. Por exemplo, quem joga na vaga de Zé Ivaldo, se ele vai com o Neres, se ele vai com o Vidialba, se ele faz outra alteração. Quem joga na lateral esquerda, o Kaique que foi muito bem diante da equipe do Atlético Paranaense, ou o Marlon Volta, o Marlon que cumpriu suspensão, está à disposição. O próprio Fernando Seabra admitiu que tem uma disputa em aberto e mais cedo até eu falei na nossa live no Fala Galera que o torcedor é que tem a ganhar com isso, são dois grandes laterais pela esquerda. Então, se o Kaique for titular, o Marlon vai ficar no banco e tendo uma grande sombra ao Kaique. Se o Marlon for titular, ele sabe que o Kaique está ali também de olho na vaga. Uma briga sadia e quem tem a ganhar é somente o Cruzeiro. Não concordo quando vejo pessoas criando alguns factoides. Por exemplo, o Marlon sabe que errou das expulsões, mas ele é um jogador importante. O mercado aí se fala, o Marlon está à disposição, vai todo mundo se interessar. Então, quem ganha o Cruzeiro tendo duas ótimas opções ali para a lateral esquerda e vamos ver se o Fernando Seabra faz mais alguma alteração pensando aí neste duelo diante da equipe do Flamengo. Eu sei que está todo mundo aí de olho no mercado, porque o Pedro Lourenço até falou com o Portal Tempo, falou também com a Itatiaia, que neste momento o Cruzeiro tem um grupo fechado. O Cruzeiro fez os movimentos que considerou que tinha que fazer para ter um elenco encorpado a partir da abertura da janela. Lembrando que o Cruzeiro terá quatro jogos até a abertura da janela para ter esses reforços a partir do dia 13 de julho, que é quando o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino. Esse jogo pode ser no Mineirão, a princípio marcado para o Independência. Então, até lá, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, o Criciúma, dois jogos em sequência fora de casa. Depois o Cruzeiro volta no outro domingo e enfrenta a equipe do Corinthians no Mineirão. E depois, ainda no dia 10, uma quarta-feira, estádio Centenário em Caxias do Sul, o Cruzeiro vai jogar diante da equipe do Grêmio. Aí depois, com a janela aberta, o Fernando Seabra vai ganhar as opções para a sequência da temporada. Todos os reforços aí, com exceção que ele não terá neste início, o Fabrício Peralta, que está servindo a seleção paraguaia, primeiro na Copa América, talvez fique para jogar também a Olimpíada de Paris e voltaria aí em agosto para se apresentar ao Cruzeiro. Então, é fato que o Cruzeiro vai estar mais forte, que o Cruzeiro vai estar encorpado, mas até lá precisa seguir pontuando e pontuando bem. E considero também que essa janela, pelo menos a mim, surpreendeu bastante. O Cruzeiro fez investimentos aí pesados e importantes e precisava e o Pedro Lourenço atendeu ao que ele mesmo tinha prometido, que era reforçar o time em posições carentes no elenco do Cruzeiro. E, enquanto isso, o sócio novo vai subindo. Cruzeiro já passando de 56 mil novos sócios, 56 mil sócios, e isso pode significar uma receita importante para fazer mais investimentos. Vamos lá, sobre Gabigol. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, ele conversou até com o grande André Hernan e também com os amigos do Sport TV, falando que não aceitou a proposta de renovação do Flamengo e que, a partir de agora, ele começa a ouvir os times interessados e trabalha com uma saída imediata do Gabigol. Ainda tem aquela questão do julgamento do Gabigol e, com sinceridade, eu não consigo cravar. Tenho Palmeiras na jogada também. Palmeiras quer a contratação do Gabigol. Isso é um fato. E, com sinceridade, eu já vi, o Pedro Lourenço deu a entrevista falando sobre um elenco fechado. As informações que a gente tem é que o Cruzeiro, neste momento, não pensa em fazer mais investimentos, porque tem muita gente para jogar, né? E você precisa dessa turma jogando, porque, senão, o elenco vai ficar muito cheio. Então, com sinceridade, eu não consigo chegar aqui hoje e falar o Cruzeiro quer muito o Gabigol, tem muito interesse. Agora, um jogador do nível do Gabigol não dá para você descartar sem saber as condições também que a oportunidade vai oferecer. Porque o Gabigol, se não me engano, ainda tem 27 anos. Todo mundo sabe que ele não vem vivendo um bom momento no Flamengo, mas ele já ganhou aí Copas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros. Então, é um jogador com DNA vencedor. E isso, acho que, estando dentro de uma condição legal, vários clubes do Brasil vão se interessar. Tanto que o Palmeiras está interessado. É um nome que, como eu disse já há algum tempo, você vai falar que não tem interesse em Gabigol? Aí, quem seria maluco, né? Agora, quais são as condições? Já para agora? Para o ano que vem? E a punição? O que isso pode acarretar? Então, tem vários fatores para serem estudados. Se o Palmeiras pensa em sair oferecendo o que ele acha que tem que oferecer para uma negociação já imediata e por aí vai, a gente não sabe também. Agora, para ser uma negociação concreta, tem que acontecer muita coisa, aí digo, da parte do Cruzeiro. Vai acontecer? Não sei. Com sinceridade, no momento, não consigo cravar. Nem que sim e nem que não. Só que, é um jogador que, dentro de um cenário legal, qualquer clube aí se interessaria para entender as condições do negócio. Tem outra história. Para uma liberação agora, e o Flamengo? Vai liberar simplesmente o Gabigol? Facilmente o Gabigol? Também não sei. Então, tem muita coisa ainda para a gente esperar, aguardar, se vai acontecer ou se não vai. O que eu sei hoje é que ainda não tem proposta do Cruzeiro na mesa querendo muito o Gabigol? Isso, eu tenho a informação que, até agora, nada concreto nesse sentido. Então, o melhor é aguardar com aquela responsabilidade de sempre para apurar tudo e acompanhar o desfecho dessa situação, a saída cada vez mais real de Gabigol lá no Flamengo. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!